Eu vou testar esse renovador de farol no acrílico ali no medidor de energia. Pessoal, comprei esse produto aqui, vem com estopinho, vem com produto líquido ali, né? Agora eu vou fazer o teste ali no relógio ali, né? Tá todo amarelado, vamos ver se sai mesmo, se realmente o produto corresponde, beleza? Então até daqui a pouco. Vou pôr umas gotinhas aqui e vamos lá testar para ver se limpa mesmo aquele amarelado do relógio de luz. Olha só, pessoal, tá bem amarelado mesmo, hein? Então é o antes e o depois. Agora eu vou aplicar o produto aqui, ó. Realmente funciona mesmo, produto top, hein? Ó, pessoal, já concluí, olha a diferença aqui embaixo. E aí em cima, hein? Obrigado.